Expectativa de vagas. Olha aí. De mais de mil vagas. Bora. Olha lá, Prôncio. Toca aí. Essa é contigo, Iago. Essa é comigo? Contigo. Vamos embora. O Iago que estudou esse slide inteiro hoje aí, ó. Ele postou até lá no Instagram, lá, ó. Papirando aqui os slides. Pesquisou pra caramba, né? Nunca vem desarmar. O Iago pediu dispensa hoje. Nunca vem desarmar. Vamos lá, galera. Então, ó. A gente já falou um pouquinho sobre a defasagem, né? Que a gente tem aí na Polícia Penal. E o último concurso, então, realizado em 2013. Então, faz aí 10 anos que isso já aconteceu. Na época, foram ofertadas 423 vagas. Então, um número bacana, né? E ali algo interessante. Apesar de se abrir 423 vagas, foram chamados o triplo. Praticamente o triplo ali, né? 1.226 pessoas chamadas para a posse. Então, galera, ainda existe, né, professor? Mais esse fator aí. O número de vagas que vier no edital, ele pode ser ampliado. Você chamaram 1.226 pessoas 10 anos atrás. Lembrando que o concurso, galera... Ó, quem acha que só vai ter 7 vagas nesse concurso é bobo, né? É bobo. Não tem como. Não dá. E lembrando, galera, que o concurso, ele tem um prazo de validade, tá? Ele não é, ah, convocou, acabou, acabou. Não, ele tem um prazo de validade. Durante aquele período ainda, você pode estar sendo chamado, tá? Então, não acredite em 7 vagas, por favor. Não acredite. Estude, né? É, estude. Não tem jeito, galera. O primeiro passo é você, depois que acabar a live, você vir aqui, mandar no direct, garantir o seu curso, o seu material bacana e amanhã de manhã... Começar a papilar já, comprar um caderno. Exatamente. Amanhã... Então, comece hoje, galera. Hoje. Olha lá, 9.750 vagas, em princípio, disponíveis na Polícia Penal, mas o sindicato fala de uma defasagem de mais de 6.400 vagas, estão vendo? Caraca. É uma defasagem, assim, e esse dado foi obtido há dois anos atrás, tá, gente? É um dado de 2021. 65% de defasagem. Um quadro. Tu acredita mesmo que são 7 vagas? Isso acaba sobrecarregando o pessoal que já é, que já faz parte, né? Então, quanto maior a defasagem, mais sobrecarga para os agentes, né? Para quem está lá. Por quê? É só fazer uma conta simples. Eu tenho um piano para carregar. Se eu carregar sozinho, eu vou sofrer. Se eu dividir com mais um, eu vou sofrer metade. Agora, se eu dividir com 10, provavelmente não fica tão pesado, né? Então, é a mesma coisa. O trabalho ali, quanto menor o número de agentes, maior é a carga que cada um vai receber, né? Então, por isso que a gente tem essa expectativa de que... Em seno, né, quando for aprovado o concurso, o número de vagas no edital já contemple muito mais do que foi autorizado anteriormente. Ó, o Matheus aí é bizurado, hein? Ele tá falando aqui, quando nós comentamos ali sobre o descanso, Valber, no período de 24 horas, o Matheus comentou que durante a noite, geralmente nas unidades, a escala é entre 2 a 3 horas de serviço e o restante da noite pode descansar. Ele comentou, acho que ele tem essa informação, né? É o nosso quarto de hora, hein? Inclusive, o Matheus foi nosso aluno da Yara, né? É o Matheus, é, né? Matheus, show. Nosso quarto de hora aí, ó. É o nosso quarto de hora. Bom. Quartinho de hora, pô. Quarto de hora. O resto dá pra descansada. Vamos lá, vamos seguindo? Então, novamente, chamando atenção pra essa parte, tá, galera? O concurso, ele foi autorizado com 7 vagas, mas sendo repetitivo, não acredite que somente nas 7 vagas, tá? Vai abrir bem mais do que isso. Professor, eu não acredito. Então, você tá perdendo. Só isso que a gente tem pra falar, né? Tá perdendo a sua oportunidade, tá, galera? Tá perdendo. Porque concurso de ensino médio, hoje em dia, já tá difícil. E um concurso bacana, igual a esse, porque é bacana, tá? Pega um salário desse aí, aqui fora, tu consegue, professor? Difícil. Vai ter que ralar. Muito. Ah, então, pra você ter um cargo de carreira, acho que vale a pena você sofrer um pouquinho estudando, tá? É, foi autorizado, então, com uma vaga pra cada regional, então, são 7 regionais, uma vaga pra cada um, totalizando 7, devido ao orçamento do Estado, então, a gente falou no início, né, o orçamento do Estado fez com que fossem liberadas apenas, autorizadas, melhor dizendo, né, apenas essas 7 vagas aí, tá? E o governo anunciou, já tinha sido anunciado pelo governo, a pretensão de mais de mil vagas, um concurso com mais de mil vagas. Então, assim, acho que a expectativa é boa, né? Acho não, tenho certeza. Esse concurso vai vir maneiro. E lembrando, galera, é o último pra ensino médio, tá? É o último que provavelmente vai ser pra ensino médio aí, depois disso, rapaziada, a gente vai ter que partir pra facul e estudar mais um pouquinho, né? Exatamente. Então, essa é uma oportunidade de ouro, galera, honestamente, uma oportunidade... Da PM que vem aí agora já é nível superior, né? Positivo.